Então, todos nós estamos dando as nossas contribuições. O projeto que sair aprovado, que vier a ser sancionado, quer que um ano, dois anos, ou nunca ser sancionado, merece, sim, a atenção de todos nós que representamos uma classe. Eu poderia estar falando como autor, porque tenho livros publicados, mas estou falando como advogado, que encontra, às vezes, o cliente no seu escritório, dizendo que a alma dele está ferida, não é o corpo, ele não quer o dinheiro dentro do bolso, mas a alma dele está ferida, porque a obra dele foi citada e nem o nome dele foi colocado. E você saber o que é uma dor na alma, é preciso você ter sensibilidade, não é sensibilidade econômica, como eu vi no decorrer desse evento, se dizer que o direito autoral tinha fomentação econômica. Eu, em Cuba, fui falar isso, estava na escola de Cine TV, em Santo Antônio de los Banhos, e fui comentar que se o autor criava, porque ele sente na alma. E me levantou uma professora cubana, coordenadora do curso de pós-graduação de economia da Universidade de Cuba, dizendo que não, que ele criava ela pelo dinheiro. E todos, na hora, levantaram, falaram, o show não é cubano, mas o show entende da alma, mais do que ela, que é cubano, que é cubana. Então, eu estou comentando tudo isso com vocês, para uma razão clara. Quando nós estamos tratando aqui de lei, nós estamos, ainda que em guerra. Interessante a música que as hipóteses cantam. É na guerra que o nosso amor entra em paz. Aqui, ocasionalmente, todos nós estamos em paz. Não tem um processo judicial, ninguém está defendendo nada perante a um judicante. Mas, ocasionalmente, quem deveria estar sentado aqui, para poder entender da lei, seriam os juízes. E por que os juízes? Porque na hora que nós sairmos com a lei daqui, ela vai estar linda, maravilhosa, com todos convergindo dentro do mesmo interesse. Entretanto, quem vai aplicar é o juiz, e o juiz, por exemplo, fala assim, doutor, aqui eu entendo que não tem esse direito. Ou eu entendo que o interesse público aqui é maior do que o privado. Então, você vai encontrar as emissões de televisão, violando direitos autorais, uma música que ele vai ganhar em cada inserção comercial, 10 mil reais por cada afiliada. Se pegar uma grande rede de televisão, você vai encontrar 348 afiliadas. Multiplica 10 mil reais por exibição para 348 afiliadas, você vai ver um número que vai se chegar. Entretanto, na hora da indenização, o Superior Tribunal de Justiça hoje, que mantém essa indenização sob controle, fala assim, não, isso está exorbitando, isso é enriquecimento sem causa. O senhor está querendo um milhão de reais por indenização? Eu falo, mas espera aí, quanto que o outro ganhou? O outro ganhou cinco, eu estou pedindo um. Eu falo, não, o que é isso? Isso é motivação para ficar enriquecendo sem causa? Não, isso não. Aí o STJ pega baixa, vai dar 10 mil reais, 20 mil reais. Para quem? Para o criador intelectual? Qual é o entretenimento que vocês têm se não houvesse o direito autoral? Tire os livros, tire as músicas, tire os filmes, tire os jornais. Parece o filme do Truffaut, Fahrenheit 752, queima-se os livros todos e ninguém mais lê, fica todo mundo milp intelectualmente. Então, eu não posso deixar de trazer à tona essa manifestação. E por que essa manifestação? Porque eu sei, para quem esteve na administração pública, como eu estive no Tribunal Regional Federal da Segunda Região, eu sei o que é hierarquicamente superior falar para você, isso assim, assim, tem que ser cumprido dessa forma. Aí você fala assim, puta, mas eu não concordo. Então, você pega, faz corpo mole, corpo mole, aí você põe, ajusta a coisa, você peita. E é isso que eu vi sendo feito aqui. Pelo Marcos, pelo Barrichello, pelo Vaz. Entretanto, muitos rechaçaram. É como se não quisesse que a lei fosse dita. Não, não vou cobrir a opinião pública, não, ainda que não passe. Mas isso não era justo. Sêneca tem uma passagem como histórico, que para mim é muito rica. O livre-arbítrio do homem vai até onde começa a vontade do destino. Há coisas entre o céu e a terra que vão se movimentar energeticamente. E aí é que entra o homem. E como homem, há de se lutar pela justiça. Pelo justo. E eles fizeram isso. Não estou aqui fazendo defesa por procuração de ninguém. Mas só estou chamando a atenção para que todos fiquem atentos. Atento a procedimentos, atento a interesses contrários aos interesses dos autores, atento ao benefício econômico que vai curcionar, em grande parte, os interesses de alguns lobbies aos quais os artistas, se não tiverem mobilizados, os criadores intelectuais, os compositores. Está aqui o César Costa Filho, pessoa que eu tenho maior estima, maior respeito, que é um líder da classe dele. Que não fiquem atentos, não. Que percam o bonde. E nós teremos uma lei de copyright nesse país, se é o que vocês querem, a maioria quiser. Quem sou eu que eu criei a oposição? Mas eu chamo, sim, a atenção. Contexto histórico, porque eu tive que, como o meu mestre, o ministro Carlos Fernando, antecipou, eu já vim com a 5,9, 8,8. E quando cheguei, ela já estava vingindo há muito tempo, e eu mal sabia do que ela era. De certo, eu corri atrás para saber. Procurei o meu orientador de mestrado, falei, procurar o autor da lei. Cacei, cerquei, foi meu orientador, me orientou, defendi minha tese, agora estou fazendo um doutorado. Então, estou contando para vocês um pouco, para vocês terem a mesma gama de informação que eu tenho, para que vocês também possam utilizar. Ah, o Pimenta falou, realmente falei. Ah, o Pimenta disse, tá, e normalmente tudo que eu falo eu escrevo. E eu escrevo porque eu tenho a isenção intelectual. Então, nessa hora é que as coisas se tornam claras. A doutora, a professora Elenara, antecipou em quase toda lei, em boa parte do que eu fiz, a minha opinião torna a dizer. Não é de uma nova lei. É de um ajuste. E por quê? Porque eu sou a favor de uma lei principiológica, não de valores. O mundo é dinâmico, tem a base de dados, tem a internet, tem os downloads, tem diversos usos. Mas o uso não é o usuário privado, não. Existe o usuário macro. Empresas de televisão. Grandes, grandes empresários, grandes eventos. E esses usuários, por vezes, conseguem passar despercebidos na reflexão jurídica de um hermeneuta. E é isso que às vezes tem que se estar atento. Então, eu vou entrar dentro de alguns fatos, só para poder trazer uma tona coisa rápida. Entro no artigo 101, eu fiz uns slides em que eu trago algumas reflexões. A minha formação, meu primeiro livro foi na área penal, a minha formação é de direito penal, até que ter renunciado, me apaixonado pelos direitos autorais, e já estou há 20 anos trabalhando em cima de direitos autorais. Então, um pouco que eu ainda me lembro, eu peguei e fiz algumas alterações, e normalmente as minhas alterações estão todas em vermelho. Está lá à disposição, sem prejuízo de penas cabíveis. Penas pode dar uma nobilidade de interpretação, como, por exemplo, uma indenização pecuniária, ela pode ter o cunho de pena. Então, sanções penais é o termo adequado. Até para poder deixar claro, porque isso está na legislação penal. O 102. 102, você tem que contemplar a prerrogativa de busca e apreensão. Outro dia eu tive que fazer uma busca e apreensão, entrei dentro da empresa, com autoridade policial, concedida pelo juiz, com o oficial de justiça, para me fazer a busca. Porque eles queriam guardar outros produtos piratas. E uma grande empresa. Então, a busca tem que estar contemplada. E, evidentemente, quando fala em indenização cabível até 20 vezes maior, o que é isso? Não tem até 20 vezes maior. Por que delimitar? Não. Vamos procurar o justo. O que é o justo? Eu não quero nada além do mundo do que é meu. Eu acho que qualquer criador também. Então, proporcional ao ganho oferido pelo violador em detrimento do autor. Essa é a posição correta. Por quê? Porque o sujeito violou. Ganhou um milhão de dólares. Porque eu tenho que ter indenização proporcional. Por que é que vão me dar 20 vezes maior o valor? 20 vezes maior o valor a ser pago? Poderia ser pago. Vai. 10 reais. Então, não. Tem que ter uma equidade. A sociedade, ela se mantém, através de legislações, procurando sempre o equilíbrio. Esse é o ideal humano. 103. 103 da mesma forma. 3 mil exemplares ou os benefícios que foram oferidos pelo autor da violação do direito. Sempre quem viola procura ter benefício muito maior. Às vezes compensa ser violador de direitos autorais. Por quê? Porque o que o juiz vai me condenar em termos de sanção, eu pago com o lucro que eu obtive e ainda me sobra lucro. Isso, para mim, é excepcional. Se vamos combater um ato de pirataria, vamos. Então, com isso, vamos criar a equidade de ganho. Você ganhou muito. Você ganhou muito.